Muito boa tarde, muito boa tarde, salve, salve, cadê o pessoal aí de Brasileira? Muito boa tarde, Sandra Motta, ilustríssimo diretor, futuro advogado, com certeza estaremos aí trabalhando juntos, todos os polos que nos acompanham, Orlando, o Alisson que já viu ali por cima, deixa eu ver o Théo Monteiro, estão todos bem, deixa eu ver ali, Barras, quem mais? Nós temos ali Colônia do Gurgueia, nós temos também Pajeô, é isso? Pronto, Patos, rapaz, olha os meus ilustres marcando presença, coisa fantástica, Campo Largo, Brasileira 2, Brasileira 8, Bonfim, Bocaina, Patos, muito boa tarde, ilustríssimos aí de Patos, Simões, Baixa Grande do Ribeiro, boa tarde, ilustres doutores e doutoras, Alto Longar, Alvorada do Gurgueia, Colônia do Gurgueia, Júlio Borges, Pajeô, São Gonçalo 4, nós temos aí São João da Varjota, é isso? Bacana, Simões, já falei, esqueci de alguém, Barras, tudo bom, Capitão de Campos, eu ia passando batido aqui, é porque estava com o Seduc Piauí 6, eu ia passando aí batido, mas é Capitão de Campos, muito boa tarde, terra maravilhosa, só me lembro quando eu estou viajando, eu tenho que passar por ali, dar uma parada estratégica, eu adoro a cidade de vocês, tudo bom, pessoal, Ed Simões, Secretaria de Educação, muito boa tarde, boa tarde, canal Educação, a você que nos acompanha pelo chat do YouTube, a todos vocês que vão nos acompanhar depois pela aula gravada, a reprise, sejam todos vocês sempre muito bem-vindos, muito bem-vindas, Pajeô do Piauí, foi um dos primeiros que eu falei, muito boa tarde, é com grande satisfação passar mais aqui uma tarde repleta de muita, mas muita informação, né, pessoal ali lá da unidade escolar Cipriano Vieira, Ed Pajeô, e Edson João da Varjota, qual é o nome da escola? A gente observar aí o nome, né, é sempre bom a companhia, gente, ontem, como sempre, nós, na aula anterior, fazemos todo aquele requinte, né, de muita informação, e é sempre bom termos esse levante de informação, porque você fica revisitando competências e habilidades, e em contato direto com conteúdos que já foram ministrados, interligando com outros inerentes ao plano de aula, né, o nosso plano de ensino, que é o de hoje, vamos dar continuidade, essa visão de moral, direito, direito moral, diferenciação, a questão da justiça sobre o prisma, né, alistotélico, e nós vamos estar fazendo essa viagem. Mas, antes de adentrarmos alguns itens que são necessários nós lembrarmos, eu vos digo que, na semana que vem, nós vamos voltar a pautar conteúdo novo e resolução de questões. Hoje eu recebi uma pergunta de um aluno nosso, e perguntou, professor, teria como o senhor colocar questões parecidas com o que nós vamos responder em prova? A pergunta é respondida com sim, e já reitero que nós sempre, né, bem antes, bem lá no início do curso, quando nós ainda engatinhávamos as primeiras aulas, eu já adotei essa questão de teoria resolução de questões, porque fica mais fácil de você calcificar isso, tá? Aí nós vamos ter que observar ou ponderar, né, das nossas questões, pra não fugir muito das discussões e perder o foco no conteúdo pra não confundir vocês. Certinho, gente, é a unidade escolar São João Batista, sejam vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas, ilustríssimas, um abraço a todos aí na escola da unidade escolar São João Batista, unidade escolar Cipriano Vieira, forte abraço a todos vocês. Vamos começar a rememorar aqui alguns itens que são de extrema importância. O objeto do conhecimento, nós estamos veiculando a questão da ideia de justiça, equidade, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, vamos verificar como é o comportamento desse nome equidade, desde lá o seu surgimento até os dias de hoje. Distinção de direito e moral, isso tudo, gente, para que nós possamos estar tendo uma visão mais aprimorada no tocante a definições e diferenciação de caráter universal. Você vai precisar desse conteúdo nas várias outras esferas, nas várias outras ramificações do direito. Você vai observar que muito que você vai estudar no módulo dois, quando tocar lá num conteúdo, dependendo da disciplina que você vai cursar, dessa área jurídica, você vai observar, opa, eu tenho essa ideia e ela a mim foi repassada lá na disciplina propedeutica, na disciplina preliminar, para você não ficar lost, não ficar perdido. Você tem, você já vai adentrar aos outros ramos do direito com essa visão mais refinada, você vai estar se lapidando ainda mais. Com isso, gente, nós vamos ter a questão do relembrar das fontes do direito, identificando as fontes históricas, materiais e formais, examinar os diferentes sistemas normativos, procurando compreender o surgimento do direito, sua correlação com a sociedade, a justiça e a moral, bem como a necessidade da respectiva proteção jurídica. Muito boa tarde, Alto Longar, boa tarde, São Gonçalo. A teoria, nós vamos continuar naquela mesma perspectiva, resolvendo questões, praticando, atrelando aí casos práticos, visualizando o conteúdo do dia e interligando com outros que nós já estudamos. Vai ficar muita informação, você vai anotando aí no seu caderno os pontos que nós vamos sempre muito repetir e aí é o teu desconfiágoras para a prova também. Então, todas as vezes que eu coloco as questões aqui e começo a repeti-las, você pode ter certeza que você vai ter uma visita de uma questão dessa ou com uma linha de raciocínio similar num quesito chamado prova. E isso é muito importante. Além do mais, de tanto nós revermos, rememorarmos, revisitarmos, praticarmos, você termina absorvendo mais. Esse é o nosso maior intuito. Então, na aula de ontem, na aula da semana passada, nós vimos a visão de Aristóteles com relação ao que ele intitula como justiça. O que eu falei para vocês? Eu falei que tomássemos muito cuidado que essas palavras fazem parte desse veio de raciocínio teórico dele. É a igualdade, é a questão da proporcionalidade, é a questão da virtude. E para que ele conseguisse disseminar e fundamentar, ele classificou essa justiça. Você vai observar que ele faz uma classificação dependendo da visão do justo, dependendo da questão da virtude, dependendo da questão do que se propõe a resolver na visão teórica dele, do que ele viu em termos de vivência e convivência. Eu já estou ali acompanhando as respostas. Ele diz o seguinte, qual a classificação de justiça para Aristóteles? Aí ele vai lá desde as questões familiares, que ele chamou de doméstica, né? Mas de uma maneira geral, você consegue visualizar que ele fala de justiça distributiva, justiça corretiva ou comutativa. E aí tivemos a questão da doméstica, tá? Para você que colocou aí positivo, tranquilo e calmo. Até mesmo porque Aristóteles, ele dizia para nós o quê? Que justiça é a virtude. Justiça é a virtude compreendida em sua categorização geral. Pronto? É aquilo que nós terminamos de dizer. Falou em virtude, falou em quantitativo, falou que tem que ser na proporcionalidade, você já vai estar lembrando das justiças que nós terminamos de classificar. Certo até aqui? Parabéns aí aos ilustríssimos, né? Que terminaram de participar, aos respectivos acertos. E eu fico muito feliz. Vamos um pouquinho para frente. O que é que eu ainda posso relembrar nesse quesito? Nós vimos que ele disse o que é a justiça geral. Dentre dessas perspectivas, eu digo que nós temos a justiça geral e nós temos a justiça particular. Não é? Justiça geral e a justiça particular. Não foi assim que nós vimos um gráficozinho? Muito bem. Aí ele pegou e disse que dentro dessa questão da justiça particular, você tem a que nós chamamos de justiça corretiva. Anota aí. Corretiva. Fica nessa da particular. Corretiva e a distributiva. Corretiva e a distributiva. Anota aí porque o meu espaço ficou curtinho aqui, ó. Corretiva e a justiça distributiva. Vocês vão ver que outros nomes perfazem ao que nós chamamos aqui de classificação do pensamento aristotélico com relação à justiça. O que é que eu quero que vocês mentalizem? Na aula da semana que vem, eu vou trazer outros gráficos para que vocês possam sintetizar em forma de gráfico. Porque quando você lê, quando você vê a parte teórica, mas você ver a representação em forma gráfica, como se fosse um mapa mental, fica melhor de você gravar ainda mais. Então, nós temos ali a justiça geral, justiça particular. E aí você puxa duas setinhas para particular, colocando ali a corretiva e a distributiva. Certinho até aqui? Professor, então eu posso dizer o que é a justiça geral? Justiça universal ou geral é a justiça em sua totalidade, abrangendo, porque essa questão de geral, né? abrangendo a legislação e a comunidade por ela protegida. Ela encontra respaldo aonde? Na aplicação na vida política, na organização comunitária. Porque se eu digo que a lei, ela é uma prescrição de caráter genérico, não é? Lembra quando vocês estavam, nós estávamos vendo aqui a questão do que é lei, do que é direito, anota no seu caderneto, o professor falou novamente, ó, o que é lei, o que é direito, o que é norma jurídica, o que é sanção jurídica, tá? Anota aí, de repente tem lá um mini texto na sua prova e ele pede para você dizer, né? Segundo as conceituações e definições que nós já estudamos, o que é direito, o que é a ciência do direito, o que é hermenêutica jurídica, o que é lei, o que é norma jurídica, o que é uma sanção jurídica, jurisprudência, né? Nós estudamos tudo isso, então eu estou sempre batendo nessa tecla e se você pegar os últimos slides, você vai observar que ele vai repetindo e intensificando essas partes que nós vamos estar aí vendo a partir do módulo 2 e que não vai cair no esquecimento, porque tudo que aqui nós estamos contemplando, ele é base instrutória para alavancar o teu pensamento teórico para outras instâncias nas disciplinas que tratam da especificidade. Aí você vai ouvir falar muito do que aqui foi contemplado lá no direito penal, no direito processo ao penal, no direito civil, no processo civil e assim sucessivamente. Tá, Maria de Jesus? Sempre muito bem-vinda. Maria de Jesus, nós temos ali a escola José Amável de Matias Olímpio. Maria de Jesus, professora, né? É isso? Boa tarde. Opa, boa tarde, professor. Sou da escola José Amável. Agora eu estou vendo. Rapaz, meus óculos estão me traindo, será? Desculpe, Maria de Jesus, eu li ali errado a sua mensagem. Boa tarde. Sejam todos vocês bem-vindos. Tá? Professor, me diz aqui uma coisa. Me deu vontade de marcar essa daqui na questão de veracidade. E se você marcou certo aí com os meninos, né? Os meninos lá de Campo Largo, da Varjota, Pajeú, tá? Eles autolongar, pessoal gosta de participar, vamos lá participar. Se marcou correto, felicitações mil. Ei, professor, eu errei. Não desista. A vitória, ela só pertence àqueles que ousam persistir. Vamos a mais uma visão aqui sobre justiça. Para que serve a justiça? Ora, a finalidade da justiça é a transformação social. É a construção de uma sociedade justa. Mas não temos previsibilidade como é presente na nossa Constituição. Será que essa afirmação, ela não tá assim, minha, que é errada? Ela tem aí um contraponto que é meio esquisito, né? Eu tenho uma adversidade, eu tenho uma negativa. Ora, se eu digo que justiça, ela é a transformação social, e se eu digo que ela contribui para a construção de uma sociedade justa, eu tenho, pois, que está pautado no direito oposto. É aquilo que eu vou ter circunscrito, não é? Toda uma predeterminação. Tudo aquilo que eu consigo antever de possíveis comportamentos em sociedade, em coletividade, e que possam, gente, de alguma forma, ser perspassados. Ah, porque se faltou a educação, como vocês gostam de dizer, se faltou a educação, se faltou a ética, se faltou a moral, não é? É claro que tem que ter um conjunto normativo, um sistema normativo, que possa aí verificar uma sanção, porque o direito, ele é uma das suas características, é a questão de que ele tem uma via de mão dupla. É muito bacana. Ele me garante o direito, mas de contrapartida, ele diz, olha, cidadão, você tem as suas obrigações, tá? Não é só a parte boa, não. Eu também tenho os meus deveres. E é por isso que eu sempre falei para vocês, né? Exemplos como aquele meu cachorrinho fictício, o Lulu, não é? A minha moto possante, né? A minha pop-sense, vocês lembram? O meu sextou, ouvindo aí o meu Peter Tosh, no número 180, de altura. Conseguiram lembrar? Então, é para isso que a gente traz todo esse know-how de exemplos que estão no nosso dia a dia, para que você possa deixar bem vívido aí e possa utilizar dessa lembrança quando for necessário. Os meninos ali, disseram ali em alto longar, né? De professor, e lá de São João Rava Jota, que está errado. Está errado, professor. Porque ele tem que estar sim, né? Ele tem que estar sim, positivado. Não é à toa que a nossa Constituição, ela é chamada de Constituição cidadã. Não é à toa que ela veio a albergar, né? Ela veio a contemplar uma série de fatos, uma série de direitos, de deveres e obrigações que antes não eram observadas. E a todo momento a gente verifica isso, né? Se você pegar, por exemplo, pegar a CLT, você vai lá ver os artigos que foram inseridos. Você vai ver o 29A, por um exemplo. Não é aquele que deixar de assinar a carteira do seu profissional. Tem lá o prazo estipulado. E aí ele diz, dependendo do tamanho da empresa, ela tem multa de X%. Se for uma empresa, assim, 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 a multa é de R$ 3.000. O que é isso? São as questões de legislador estar atento. Mas não é só isso. É o fato social aparecendo. O fato social aparecendo, surgindo, eu consigo visualizar a necessidade que a sociedade no seu coletivo fique desguarnecida ou protegida. Olha a função aí. Eu tenho que equilibrar, eu tenho que equalizar esse movimento de forma tal que traga a segurança jurídica. E aí entra a norma, que é a lei. Não é? Por quê? Porque a todo instante, eu costumo dizer para vocês que o direito, ele não dorme. Por isso que se trabalha com prazo. Por isso que se trabalha com essa visão voltada ao prazo. Vocês que vão operacionar nos mais variados ramos, não é? Você vai ver. Apesar de nós termos hoje vários suportes tecnológicos, mas a vida de um escritório de advocacia, ela é muito frenética. Você já imaginou um escritório ter só um processo. Complica? Então você tem aí inúmeras, inúmeros processos a serem verificados. com datas diferentes, com recursos diferentes, com manifestações diferentes, com despachos em tempos diferentes, com posicionamentos diferentes. Então observe a quantidade de coisa que tem que ser analisada ao mesmo tempo. Então aí entra o serviço técnico desse corpo de profissionais que está a se formar. Aqueles que são detentores de um conhecimento diferenciado para vislumbrar o quê? Toda sorte administrativa propiciando, gente, adivinha o quê? A fluência do trabalho daquele que está ali com a qualidade postulatória. Aí ele vai conseguir fazer com mais fluência o seu trabalho, porque ele tem todo um staff dando esse apoio, sedimentando a qualidade desse trabalho. Tá vendo? Então é ou não é algo sublime de se ver? Então o profissional dessa área, ele tem que estar muito bem informado. Sobretudo a jurisprudência, o que é que os órgãos colegiados disseram, qual foi a última manifestação, qual foi, o que é que aconteceu no mundo jurídico. Então a todo instante, você tem que estar se qualificando, tem que ter informações técnicas de fonte fidedigna e muita leitura. Isso é indelével na vida de qualquer ser humano. Então olha só, para quem colocou ali o erradão ali de primeiro, super amei, vamos aqui um pouquinho mais adiante. E gente, me diga, está dando certo vocês acompanharem? Minha preocupação é a qualidade da informação. Então eu faço sempre uma recobrada do conteúdo que foi ministrado nos dias anteriores, trazendo para vocês aqui a questão da prática, da teoria ao caso prático. E aí vocês vão colocando aí o ponto a ponto no caderno. E faça como vários outros alunos. Está com dúvida? Entra lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, que é natel número 8, natel com dois L's. Deixa lá, olha, eu sou da unidade escolar fulano de tal, eu estou com dúvida nisso. Eu já coloco para você no próximo slide, isso eu te dou garantia. A toda semana eu faço isso aqui para os alunos que tiram a dúvida, fazem sugestão. Gente, isso aqui é parceria, tá? Eu estou aqui é para servir à causa. E eu acredito no seu potencial. Então gente, olha aqui mais uma questão, vamos lá. O que é a justiça distributiva para Aristóteles? Vocês viram que a universal ou a geral é aquela que trata do veio genérico. Ele é bem abrangente. É bem abrangente. Tudo que se encontra pautado na aplicação da vida política, na organização comunitária. A particular, aquele hábito de realizar igualdade. Mas, em termos de distributiva, concentre-se no nome distributiva. E aí, concentre-se nesse nome distributiva. Marque que é em sentido particular para Aristóteles, está ligado na divisão dos bens. Perfeito. Se ele fala que a justiça, em sentido particular, está ligada à questão da divisão dos bens na sociedade, distributiva, nos diz que os bens têm que ser divididos. Mas não é de qualquer maneira. A cada um, segundo os seus méritos. Muito bacana, né? Verdade, professor. Então, olha, quando nós ministramos esse conteúdo, e aí eu não esperava que a gente pegasse da primeira. Então, por que a gente volta depois fazendo o arremate? Para ocasionar isso que os alunos dizem. Professor, agora eu consegui entender. Porque quando você compreende e vai associando a boa leitura, com certeza acontece isso que os ministros estão fazendo ali. Acertando uma atrás da outra. Então, parabéns mais uma vez aos participantes. E a você que não está participando, porque tem um pouco de receio, um pouco de vergonha, vença, tá? Porque numa universidade, no meio em que você se propõe a trabalhar, você tem que se comunicar. E a comunicação, ela preza pela qualidade. Tá bom, gente? Sabe o que é que tira esse medo? É o praticar, é o estudar, é o se aprimorar. Ah, isso aqui eu já vi. Eu vou lá para cima. Ah, e não ter medo de errei, professor, e qual foi o erro? Porque uma vez você participando, errando ou acertando, fica mais difícil de você esquecer. Pode ter certeza disso. Eu ainda me lembro de uma prova lá na oitava série, antigo ginasial, que eu não tirei 10 por conta do nome do músculo que movimentava a cabeça. Eu lembrei de todos os outros, mas o esternoclidomastóide eu não lembrei. Professor, como é que o senhor lembra disso hoje? Cheguei em casa, invocado, fui pesquisar o nome. Esternoclidomastóide. Depois meu professor disse que era o nome mais certo, é dito assim, esternoclidomastóideu. Aí eu digo, nome esquisito, viu? Mas eu nunca mais esqueci. Olha aí, eu tenho cinquentinha já. 5.0. Então vamos pra cá, gente. O que é a justiça universal? Terminei de dizer. Pode-se apenas referir que é a justiça universal de respeito ao exercício de todas as virtudes. Trata-se de fazer o que é certo em sentido o quê? Amplo. Tá? Trata-se exatamente disso, não é não, professor? Beleza. Olha aí. Justiça universal. Tá? Vamos mais adiante, senhores. Olha aqui, ó. Ainda consumindo um pouco das aulas anteriores. Da aula de ontem. Novamente, vamos ver se vocês conseguem aí visualizar a leitura e me dizer, certo ou errado? Justiça distributiva, sua ideia central é tratamento, comparativo, proporcionalidade e necessidade, sendo essa uma função do Estado perante a sociedade. E aí? A corretiva é uma espécie de justiça legal. É essa, olha aí como é que é o comportamento dela. E aí? Certo ou errado? Porque tudo vai falar de uma média, né? A corretiva vai falar de uma média aritmética, de uma proporção aritmética, né? Entre perda e ganho. Mas essa distributiva, ela tem sim dentro da proporcionalidade e necessidade, tá? Aí nós estamos, muito lindo isso aí, tá? Bacana mesmo. Professor, eu fiquei um pouco com dúvida, mas não fique não. Tá? Quando você ouvir comparativo de proporcionalidade, e eu vou adicionar e necessidade, sendo essa uma função do Estado, tá? Do Estado perante a sociedade. Você pode ter certeza que ela vai estar correta. Se trata da justiça distributiva. Quando falar que é uma espécie da justiça legal, que possui igualdade, mediante proporção aritmética, entre perda e um ganho, aí você vai lá lembrar da corretiva. Mas a distributiva é essa. Ainda tem aquelas, senhores, que elas são pautadas nos princípios do direito natural, tá? Opa, qual seria ela? A substancial. Aí o aluno chega. São José Lava Jota, deu certo aí? Agora, tirarmos a dúvida. Deu certo? Bota um ok, se ficou legal aí a questão do comparativo. E aí, enquanto vocês digitam, eu vou lendo esse daqui. Opa, professor, olha aí, o senhor terminou da resposta, ó. Substancial, aquela que decorre dos princípios do direito natural. Aí o aluno chega, ó. Bocotof, tá certo. Tá? Tá não, gente. Oxe, professor, o senhor terminou de dizer isso. Foi o erro. Porque ele fala, estando estes descritos na lei. Tamo junto. Eu super amo a participação dos senhores aí. Olha só. Vejam ali comigo. Estando estes descritos na lei. Meu povo. Me diga. Você já ouviram alguma vez, ou já leram, dispositivado, um direito oposto que diz assim. Você tem direito a beber água. Você tem direito a dormir x horas por dia. Me diga. Você tem direito a se alimentar todo dia. Me diga. Você tem direito a viver. Perceberam? São coisas que, quando nós viemos a este mundo, já nos é garantido por um direito universalizado, gente. Ah, professor, mas em alguns momentos nós vamos localizar isso. Sim. Mas é porque resolve-se manter o minimamente necessário para se ter uma vida decente. Tá? Mas, entenda, eu estou vivendo porque tem uma lei que diz que eu posso viver. Certinho? Outro detalhe. Não precisa estar prescrito em lei, não. Na lei ou não. Tá? Na lei ou não. Agora sim, ele ficou correto. Agora sim, ele ficou correto. Vamos adiante? Vamos adiante. Agora nós vamos... Justiça comutativa. Gente, olha o nome. Comutativa. Presente nas relações de quê? Presente nas relações de quê? Nas trocas, gente. Nas trocas, nas relações sociais de troca. Sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática. Olha, quando nós fizemos essa questão, é porque nós estávamos lendo um texto e lá no texto ele trouxe uma informação que era mais completa. Porque ele não dizia só na questão da proporção matemática. Ele dizia que, tá certo que é proporção matemática, mas ele falava que a troca, ela é justa quando os produtos que foram trocados equivalem-se exatamente quantitativamente. Aí sim, de acordo com o texto que nós lemos na época dessa aula, semana atrasada e semana passada, nós percebemos que está o quê? Correto. Bacana até aqui, turma. Alguma dúvida? Vamos adiante com mais uma visão aqui. Vamos lá. O que é a justiça distributiva para Aristóteles? Eu quero verificar só vocês, sozinhos, o que é que vocês marcariam? Está certo ou está errado? Meu diretor, vamos deixar um minutinho na tela para os meninos raciocinarem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto